Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo mais uma vez e desta vez para falar da caixa do novo controle da Tectoy. Sim, a caixa do novo controle, ela existe. E caras, primeiramente eu quero mostrar para vocês alguns modelos de caixas, de caixas de controle de seis botões da minha coleção. Então, sem mais delongas, bora conferir. A primeira caixa aqui é a da Genesis, um dos primeiros modelos de seis botões lançados, se destaca com o SEGA e o Genesis aqui. O layout do controle pendurado foi adotado pela Tectoy aqui também no Brasil, que ficou muito bom, diga-se de passagem. A parte de trás da caixa tem a referência azul, que foi adotada pela Tectoy em todos os produtos dela. Perdão, em todos os produtos dela. E é uma qualidade altíssima, esse padrão Genesis vem com uma alça para ficar pendurada na prateleira. O segundo modelo Genesis, esse aqui foi um segundo, podemos dizer, uma das últimas remessas. Vem num papelão mais fino, a caixa não é tão bonita, vem tipo uma pegada de chão, de escritório e tal. Também vem com uma alça para ser pendurada. A parte de trás é muito bonita, referência. Lembrando que o detalhe azul foi estendido, o controle bem grande, é uma área bem bonita. O código de barra também. Agora mostrando a caixa da Tectoy, lançada lá por volta dos anos 2000, representando o Mega Drive cinza e a Tectoy com o logo Tectoy novo da época. Eles abandonaram o antigo e investiram nesse, na parte lateral da caixa. Vem escrito Tectoy, código de barra também destacando. Por que eu destaco o código de barra? Porque varia o tamanho de um tamanho para o outro. E é bem legal a forma que eles produziram esse produto aqui. O último, agora sim, é o verdadeiro controle de seis botões da Tectoy. Cara, esse aqui é o verdadeiro. O papelão é duro, a caixa é resistente, muito bonita por sinal. O controle é grande, vermelhado, tem um padrão, um layout muito bonito. E eu queria que vocês focassem nessa caixa aqui, né? Que eu vou estar mostrando para vocês a caixa que o Anderson fez. É uma caixa feita por fã. E eu queria que vocês dessem uma analisada nessa caixa exatamente agora. Dá uma focada. Os modelos de caixa de controle de seis botões que eu tenho, versão americana e versão Tectoy. E lembrando também, passar um recadinho básico para vocês aí. Que já no próximo vídeo eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive. Que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Está imperdível esse vídeo. E aqui, agora, como vocês podem ver, essa é a caixa que o Anderson produziu para o novo controle da Tectoy. O Anderson não trabalha com isso. Ele não fez curso nem nada. Ele é apenas um cara entusiasta que se aventurou no Photoshop. E sim, ele fez um trabalho muito foda. Ele fez uma caixa muito bonita que vale a pena considerar que um fangame conseguiu fazer algo que uma empresa deveria ter feito. Então, Tectoy, por uma questão de custo, acredito eu que a caixa ia elevar o preço do produto. Mas, eu acredito que uma caixa simples de papelão não deva passar de R$10,00, isso chutando lá alto, lá em cima. Eu acho que esses valores poderiam ser passados ao consumidor no final. Mais uma vez, a empresa só visando o lucro. Mas, por questões de produção, eu acho que poderia alguém ter dado essa sugestão. Ela falou, não vai vender mais. Eu conheço várias pessoas que desistiram de comprar o controle da Tectoy porque ele não vem com caixa. Eu acho que a nostalgia começa quando a empresa se dedica a fazer aquilo que ela sempre fez e fez bem feito. Então, parabéns ao Anderson que fez essa caixa. E sim, a Tectoy está ciente dessa caixa porque ele mesmo enviou a arte para ela. E, cara, é com muito orgulho que eu tenho a dizer, assim, tem um fã, tem uma galera que curte a vibe que a Tectoy trouxe para o Brasil, essa nostalgia. E, não precisa a Tectoy contratar alguém, um especialista em Photoshop para fazer a arte. Fala com os fãs, os fãs mesmo fazem de graça, não cobram nada. É só falar, ó, eu fui que fiz, o cara já fica orgulhoso e todo mundo sai ganhando. Então, fica a dica aí, Tectoy. E lembrando também, no próximo vídeo, eu vou estar fazendo o unbox do controle Retrobeat, né? Que é um controle foda, né? E detalhe, esse meu está lacrado. Depois a gente vai fazer uma comparação com todos os controles de Mega Drive de 6 botões. Então, vocês não perdem por esperar. Vamos falar, vamos mostrar qual que é o controle mais foda. É o cinza? É o branco? É o Genesis? É o Retrobeat? É o pirata? Então, fica a dica aí, beleza, galera? Mega Drive, o passado é agora!